O final de semana chegou e está na hora de se programar. Veja a nossa agenda de hoje. Tem estreia no cinema, programação do Natal de Luz e muitas outras opções. Confira! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma agenda do Jornal TV Sul. Chegou a hora de falar de cinema e eventos para você se divertir bastante nesse final de semana. Bom, primeiramente vamos com o cinema, porque no Cine 14 Bis estreou o live action do desenho Dora Aventureira. É Dora e a Cidade Perdida. Tendo passado a maior parte de sua vida explorando a floresta com seus pais, nada poderia preparar Dora para a aventura mais perigosa de todos os tempos, o ensino médio. A aventureira Dora rapidamente se vê liderando o macaco Butz, o primo Diego, um misterioso habitante da selva, seus pais e um grupo de adolescentes em uma aventura para resolver um mistério impossível por trás de uma cidade perdida de ouro. Dora e a Cidade Perdida então tem sessões todos os dias às 4h45 da tarde. É agora ou nunca? Eu não posso parar de jeito nenhum. Ela é muito irada. Estamos seguros. Eu me enganei. Eu me enganei! Eu me enganei! Pessoal também estreou o novo filme da As Panteras. A diretora Elisabeth Banks assume o comando enquanto a próxima geração de destemidos Charlie's Angels voa. Na visão ousada de Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska estão trabalhando para o misterioso Charlie's Townsend, cuja agência de segurança e investigação se expandiu internacionalmente. Com as mulheres mais inteligentes e mais corajosas e mais treinadas do mundo em todo o mundo, agora a equipe de anjos guiadas por vários Bosleys, assumindo os trabalhos mais difíceis de todos os lugares. O roteiro é de Elisabeth Banks, a partir de uma história de Evan e David Alvord. O filme As Panteras tem sessões todos os dias às 9h30 da noite. Bom, agora é hora de falar de eventos para você se divertir também, né? Porque continua em Guaxupé a programação do Natal de Luz. No Teatro Municipal acontece todos os dias às 7h30 da noite peças de teatro. Nesta sexta, o grupo de teatro Fiscal Form apresenta a peça Os Saltimbancos. E no sábado tem a apresentação musical com os amigos do violão. E a apresentação do coral Master Municipal com a associação do Folclore. No domingo, a galera da Casa da Criança apresenta um coral Canto Mágico. E logo após, a apresentação do grupo Pira Artes, de Juruáia, com a cozinha da vovó. E você pode conferir a programação completa no site da Prefeitura de Guaxupé, que é o guaxupé.mg.gov.br. E o Eco Espaço Iapai de Guaxupé promovem um leilão de gado e prendas com toda a renda revertida para o Eco Espaço Iapai. E é neste sábado no RC Leilões, em Guaxupé, às duas da tarde. E para você que tem animais de estimação, neste domingo a Escola Catetos de Aama de Guaxupé vão promover uma cão-minhada beneficente. É domingo a partir das 10h da manhã, com saída da Praça do Catetos, com participação dos alunos da Escola Catetos, com apresentações de dança, teatro e entrega de ração arrecadada pelos alunos. Desfile de cães, pula-pula, sorteios e brindes. Traga o seu pet e participe. Bom, pessoal, estes foram os eventos da nossa Agenda Cultural. E você, tem um evento e quer divulgar aqui na TV Sul? Mande-nos um WhatsApp para o 35988337458. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!